O Heitor e o João são alunos do ensino fundamental e há algum tempo contam com aulas de reforço para facilitar o aprendizado. Com a pandemia, o ensino à distância atrapalhou o rendimento, principalmente em matemática, disciplina que requer bastante atenção dos estudantes. O conteúdo que eu tinha mais dificuldade mesmo de aprender era matemática, mas eu estou estudando ele para ficar melhor. Com certeza era a dificuldade de prestar atenção, porque quando você está na frente de um computador, você está vendo a sua cama do lado, você vê os jogos ali no seu computador e você sente muita dificuldade de prestar atenção na aula, entendeu? Depois de dois anos entre aulas online e também o formato híbrido, essas dificuldades do João e do Heitor são semelhantes a de milhares de outros estudantes brasileiros que agora precisam de aulas de reforço para recuperar os prejuízos. Nessa escola, por exemplo, a procura dos pais aumentou cerca de 30%, desde a educação infantil até o nono ano. Os pais vinham nos procurar, dizendo que as crianças estavam muito desmotivadas, não conseguiam se adaptar nesse sistema híbrido ou online, que até um adulto precisa de uma certa disciplina e eles não estavam conseguindo essa disciplina, ter um bom resultado. A pesquisa educação não presencial na perspectiva dos estudantes e famílias, realizada em dezembro de 2021 pelo Datafolha, com 1.306 pais de 1.850 estudantes de todo o Brasil, trouxe dados que demonstram a necessidade das aulas de reforço. De acordo com as famílias, 2 em cada 3 estudantes precisam de aulas de reforço. As dificuldades em matemática são apontadas por 71% dos entrevistados seguidas de língua portuguesa, ciências e história. As principais dificuldades desses alunos do Fundamental 2 são as questões de base, ou seja, as quatro operações, noções das quatro operações, dificuldades também com a base, por exemplo, marcadores temporais na história. Então assim, eles estão tendo muitas dificuldades porque não foram bem trabalhados, ou seja, dois anos assim, infelizmente deixados para trás. Já de acordo com o levantamento da Organização Todos pela Educação, baseado nos dados do IBGE, a pandemia atrasou mais de 2 milhões e 400 mil crianças no país, em uma fase essencial para o aprendizado. Durante a pandemia, um dos principais prejuízos para o ensino foi entre crianças na fase da alfabetização. Já conto com a pesquisa, em 2021, alunos com idade entre 6 e 7 anos não sabiam nem ler e nem escrever. A partir da leitura e escrita você consegue desenvolver as demais disciplinas. Então, tanto história, geografia, todas estão relacionadas à prática da leitura e da escrita. Então, se uma criança teve esse momento prejudicado, que é quando ela precisava desenvolver a fluência na leitura e na escrita, as demais disciplinas também vão sofrer. Nem todo mundo pode investir em aulas de reforço. A dica para os pais é cuidar ainda mais da rotina das crianças. É necessário a criança desenvolver uma rotina. Então, seja em casa ou seja com o suporte do reforço escolar, ela precisa ter uma rotina de estudo. Ela precisa ter disponibilidade sempre de livros. Ela precisa ter alguém ali também para estar auxiliando ela. Então, é muito importante a criança desenvolver uma rotina, o hábito de estudar.